Ela batia, ela já gritou Eu já conheço aqui, você não é E não ativo pelas costas, não Olha pra capilha da puta, sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue, mexe em tiro meu cordão Já me sentiu, já me curtiu, eu sou a vida traidor Daí a luta que arrependeu depois E morreu tudo, foi de volta ao corredor E o povo declarava que de volta o santo Cristo Era tanto, mas o cara ia morrer E a alta poesia da cidade não atende Qual a história que eles viram na tede E eu sou a nossa ninguém que queria Eu sou o meu filho, eu sou o meu filho E eu sou o meu filho, eu sou o meu filho Ele queria falar do presidente Pra lutar toda essa gente que só faz Amém! 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 Amém!